Sejam bem-vindos ao Newsletter Gamer, o seu canal de notícias rápidas sobre o mundo gamer do YouTube. E esse é pra você que é fã da franquia Bladesoul, pois ao que parece Bladesoul Revolution será liberado mundialmente para dispositivos móveis ainda este ano. É, os MMORPGs para dispositivos móveis estão crescendo em popularidade, mas encontrar um ótimo jogo nesse estilo já parece ser mais difícil do que esperado. A Netmarble anunciou que Bladesoul Revolution será lançado mundialmente para iOS e Android em 2021, o que marcará o primeiro lançamento do jogo fora lá da Ásia. O produtor executivo da Netmarble, Andy Kang, disse o seguinte sobre o lançamento. Abre aspas. A equipe da Netmarble não poderia estar mais entusiasmada em trabalhar com a NCSoft mais uma vez para criar a edição móvel definitiva de Bladesoul. Nosso sucesso com Lineage 2 Revolution realmente mostrou uma forte demanda por experiências MMORPGs completas que os jogadores podem pegar e jogar facilmente em qualquer lugar do mundo. Estamos ansiosos para continuar esse sucesso com o lançamento de Bladesoul Revolution. Fecha aspas. Bladesoul Revolution é inspirado na versão para PC de Bladesoul e usa o Unreal Engine 4 para trazer narrativa cinematográfica, combate emocionante e visuais excepcionais para os dispositivos mobile. Parece que os fãs de Bladesoul tem muito o que esperar em 2021, já que a NCSoft também está para lançar Bladesoul 2 ainda neste ano. E esse foi mais um rápido boletim informativo para você. E não se esqueça de se inscrever e deixar aqui o like fantástico. Assim como esse vídeo, é rapidinho. Até a próxima, valeu!